A ginástica rítmica Angélica Kiewczynski, que está em terceiro lugar na classificação geral, atrás da mexicana e atrás da norte-americana. Vamos acompanhá-la com as massas. Música Música Angélica na sua briga por medalha nesses jogos Pan-Americanos e Guadalajara 2. 2011, sensacional a apresentação da brasileira. Ela que está entre as três primeiras colocadas desta competição. A apresentação foi linda. A ginástica entrou muito firme. Executou todas as dificuldades, todos os lançamentos, muito bem. Foi muito expressiva. Acredito que vai tirar uma ótima nota. Vamos torcer. Vamos torcer muito. Gugu vai surpreender a catadora de latinhas Lucilena e mais uma emocionante entrega de casa do quadro Sonhar Mais Um Sonho. Programa do Gugu. Hoje, quatro e meia da tarde. A Idária Chara, da Argentina. Daqui a pouco vamos ter mais uma vez a brasileira Angélica. Teremos também Zetlin e, sim, México. O duelo das medalhas aqui em Guadalajara. A Idária Chara, da Argentina. A Idária Chara, da Argentina. A Idária Chara, da Argentina. E só para lembrar, só para lembrar, o Brasil também disputando a prova do adestramento, o Grand Prix São Jorge. Dois brasileiros já entraram para as suas apresentações. O Manuel Pedro Almeida, montando o Vilheste, foi o primeiro e terminou com 61,158 pontos. Depois foi a vez do Leandro Silva que atingiu a marca de 63,895 pontos. Ainda teremos Mauro Pereira Júnior, Luiz Almeida e o Rogério Clementino. Aí a nota da Angélica. E muita expectativa nessa disputa da medalha de ouro. É México, é Estados Unidos e é o Brasil. Júli Zetlin, na sua apresentação. E a disputa da medalha de ouro da ginástica rítmica, classificação geral individual, que você confere aqui na Record. Júli Zetlin, na sua apresentação. Júli Zetlin, na sua apresentação. Júli Zetlin, na sua apresentação. É a disputa da medalha de ouro, Júli Zetlin dos Estados Unidos, Valdez do México, Angélica Kiewiczinski do Brasil. A Zetlin já se despede aí num grande momento do esporte. Essa classificação geral individual. Olha aí. Daqui a pouco vamos falar. Direto do hospital de Guadalajara, com o estado de saúde da Jaqueline. A Jaqueline da seleção brasileira de vôlei. Que teve aquele choque com a Fabi. E se encontra no hospital. Já está fora dos Jogos Pan-Americanos. Mas está falando. Daqui a pouco ao vivo tem César Cielo. César Cielo. E daqui a pouco teremos também a entrada ao vivo do hospital com o estado de saúde da Jaqueline. Você tem tudo aqui nos Jogos Pan-Americanos, aqui na Record. Olha só a festa. Cintia Yasmin Valdez. Que é a representante não só do México, mas também de Guadalajara. Ela é natural de Guadalajara. Está em casa na disputa e brigando por medalha. A briga pelo ouro é Zetlin dos Estados Unidos, Valdez do México e Angélica do Brasil. A briga pelo ouro é Zetlin dos Estados Unidos, Valdez do Brasil. A briga pelo ouro é Zetlin dos Estados Unidos, Valdez do Brasil. A apresentação da mexicana Valdez, que deixou cair a massa, Fernanda Cavalieri. A série foi muito bonita, a ginasta sempre expressiva, o público vibrou junto. Ela executou bem todas as dificuldades, mas foi uma pena que ela deixou cair o aparelho duas vezes. Pode ser que ela perca o primeiro lugar por conta disso. É, olha aí a massa, escapando de Valdez do México. Mexicana que nasceu em Guadalajara, está em casa nessa disputa. Agora é a vez da brasileira Angélica Kipzinski. Você acompanhando tudo, você conferindo tudo. Aí a nota da norte-americana, Julie Zetlin. 25,225 são as três que estão brigando pelo ouro. Valdez aguardando a sua nota. E a brasileira Angélica Kipzinski na sua apresentação. E você confere tudo dessa classificação geral individual aqui da Record. E você confere tudo dessa classificação geral aqui da Record. E você confere tudo dessa classificação geral aqui da Record. E você confere tudo dessa classificação geral aqui da Record. Angélica Kieczinski, apresentação final da Brasileira, o encerramento das competições da ginástica rítmica na classificação geral individual no All Around. Vamos agora para as notas, Valdez do México, Zetlin dos Estados Unidos e Angélica do Brasil na briga pelas medalhas, Fernanda Cavalieri. A série foi linda, ela estava muito expressiva, ela executou todos os movimentos muito bem. Ela teve uma pequena falha no começo, mas depois recuperou muito bem durante a série. Mas ela está de parabéns, ela mostrou tudo o que ela realmente treinou. Sensacional, portanto, Valdez e Angélica se beijando, falando. A mexicana Valdez foi segunda colocada. Valdez foi a segunda colocada. Valdez faz a festa mesmo tendo deixado cair a massa. Primeiro lugar para a norte-americana e terceiro lugar para a Angélica. Angélica é medalha de bronze. Ouro para os Estados Unidos, prata para o México, bronze para o Brasil. Foi bem, Angélica. Um grande momento que a Record mostrou nesses jogos pan-americanos. Um show da ginástica rítmica. E vamos agora para as piscinas ao vivo. Tem Cesar Cielo por aí com você, Maurício Torres.